Música Bem gente, estamos recebendo aqui no Terra Canção um músico, compositor, enfim, um currículo invejável e não vale a pena de secar esse currículo dele porque o melhor é ouvi-lo fazendo a coisa que ele mais gosta Bem-vindo ao Terra Canção, o rabequeiro Luiz Henrique Fiamim Música 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 Esse é o som de Luiz Henrique Fiamim que por ocasião até do projeto solo da Caixa Econômica do nosso querido Álvaro Colasso encantou as plateias ou a plateia que esteve lá presente conferindo o seu trabalho solo pega o microfone, meu querido seja muito bem-vindo ao Terra Canção tudo bem Luiz? Tudo bem, tudo ótimo é um prazer estar aqui com músicos tão especiais um programa tão importante para a música brasileira prestigiar essa música instrumental e de raiz muito legal e estar contemplando também o solo você veja que é um projeto que tem essa variedade esteve antes de você, que já esteve também no programa o Carlos Malta e agora contando com a sua presença aqui de uma maneira a gente até pode dizer um tanto quanto exótica porque eu não me lembro não sei se os colegas, os parceiros de programa lembram algum conserto de Rabexis, já ouviram? bom, solo não é, solo não como é que é essa experiência, Luiz? conta para a gente bom, para mim também é uma coisa nova devo confessar que quando recebi o convite do Álvaro não sabia se isso seria possível porque a rabeca é basicamente um instrumento de conjunto no habitat natural da rabeca no fandango, no cavalo marinho, nas folias ela está sempre acompanhada de bons companheiros a viola, a gaita ponta esses companheiros de sempre da rabeca e um conserto de rabeca solo já é uma coisa diferente você tem que pensar em explorar territórios não percorridos por esse instrumento a sorte é que pessoas como o Eduardo Gramani um dos nossos referências quando se fala de rabeca no Brasil deixou muita coisa, muitas pistas para aqueles que querem percorrer esse caminho então, na verdade foi até tranquilo porque esse caminho aberto pelo Gramani foi um caminho certeiro então dá para chegar nesses tais territórios inexplorados com uma certa segurança e mostrar que a rabeca tem várias vozes esse que é o ponto o solo mostra da rabeca um protagonismo que na vida do dia a dia dela ela não tem então é muito importante estar explorando essas novas possibilidades e vocês quase mataram o pessoal do coração lá no conserto porque para quem não viu você consegue ouvir um registro feito pelo Álvaro Colasso um registro radiofônico na nossa educativa hoje é a Paraná, na rádio do próprio Gramani falando apresentando a rabeca enfim, matou todo mundo do coração e você está nos brindando fazendo ecoar essa obra maravilhosa do mestre Gramani isso o Gramani foi quer dizer o meu contato com a rabeca veio a partir dele quando ele me convidou para tocar no Ânima ele naquela altura já tocava há algum tempo com o grupo Ânima que é um grupo que fazia sempre essas misturas música antiga música de tradição oral brasileira e a rabeca muito presente naquela altura ele já estava um pouco debilitado com a doença e precisava de um substituto para tocar a rabeca então ele me chamou a gente já se conhecia há muito tempo já tinha uma história longa de parcerias sempre na área do violino eu nunca tinha tocado rabeca antes então o meu contato com a rabeca veio a partir desse trabalho com o Ânima e no início com esse empurrão do Gramani então ele deixou inclusive algumas rabecas para mim e quando ele veio a falecer em 98 eu fiquei com essas rabecas e utilizo até hoje quer dizer são instrumentos especiais realmente então deixa eu aproveitar porque agora durante o programa ele vai explorar as rabecas só explica para a gente né essa rabeca aqui dá licença só para o somzinho essa rabeca é aqui de pertinho de Morretes de Morretes ele mestre Martinho Martinho dos Santos e foi uma das primeiras rabecas que o Gramani teve acho que foi em 94 ele ganhou também uma pessoa muito especial aqui para Curitiba João Carlos Ribeiro que tinha essa rabeca com ele mas ela tem até uma história bem curiosa porque quando o João Carlos deu essa rabeca para o Gramani o Gramani já tinha uns dois anos que ele estava apaixonado pelas rabecas e o João Carlos falou olha essa rabeca ela não não sei se sai muito som dela é meio vagabunda assim porque ela realmente ela parece olha para ela não parece que vai sair som e o Gramani então como ele dava apelidos para as rabecas que ele ganhava o primeiro apelido dessa rabeca foi vagabunda e no final ela essa rabeca vagabunda mostrou-se ser assim nada vagabunda e com um timbre muito peculiar muito especial e assim ela foi propulsora para o Gramani das melodias talvez mais bonitas que ele compôs além de Olinda Barreado Calanguinho e outras tudo veio da vagabunda veio da vagabunda e daí isso também abriu uma perspectiva muito mostrou isso ele fala na entrevista que a partir dessa rabeca ele realmente separou a questão violino-rabeca que até então ele mesmo tinha um parâmetro meio assim quer dizer a rabeca é um violino meio piorado mal acabado e daí essa falou não ela é um instrumento que tem uma voz própria e a última ali a última é uma rabeca que eu comprei diretamente do Nelson dos Santos um rabequeiro conhecido como Nelson da Rabeca de Alagoas em Marechal de Odoro ela é feita de raiz de jaqueira o seu Nelson tem um jeito todo especial de construir as rabecas cavando a madeira como se fosse um coxo e ela deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês porque vale a pena ela tem um fundo muito bonito então isso aqui é o fundo e o tampo são originários da mesma peça de madeira que ele vai cavando e depois só depois de feito toda a forma da rabeca ele corta ao meio e daí tira a madeira de dentro para fazer a caixa acústica então fundo e tampo são é a mesma coisa são duas almas que voltam a se juntar e por isso que talvez ela tenha um som tão potente Luiz vamos fazer mais uma vamos lá agora como solo vamos fazer um solo aí de rabeca vamos então eu vou tocar exatamente essa aqui o barreado o barreado isso bem enquanto o Luiz está se ajeitando aqui eu quero lembrar você que se você tiver vontade de assistir as gravações do nosso programa do Terra Canção é muito simples escreva para o e-mail terra canção sem o cedilha sem o tio arroba rtve.pr.gov.br e agenda então a sua visita ok está combinado assim vamos nessa então Luiz Fiaming para o e-mail Amém. Amém. Bem, gente, banhados nessa erudição, podemos dizer assim, a gente vai fazer um brequezinho aqui e voltamos no próximo bloco com mais Fiaming. Combinado?